O diretor Steve McQueen foi um dos convidados da celebração. Ele dirigiu o filme 12 Anos de Escravidão e foi eleito o melhor pela Academia Britânica de Cinema e Televisão. A rainha é patrona da Real Academia de Arte Dramática há 60 anos. Os atores britânicos Roger Moore, a veterana Angela Lansbury e Helena Bonham Carter também participaram da celebração, junto com Alan Rickman, Michael Sheen e Ralph Fiennes. Técnicos, roteiristas e outros profissionais que trabalham por trás das câmeras também foram convidados pela rainha Elizabeth. Quem também foi convidada para o evento é a atriz britânica Ellen Mirren, de 68 anos, que recebeu das mãos do príncipe William o BAFTA honorário por sua carreira nas artes. Um de seus trabalhos mais conhecidos foi justamente no filme A Rainha, de 2006, onde a atriz viveu a rainha Elizabeth. Depois de conhecerem a monarca, os atores se apresentaram para os convidados. Dança, canto E uma interpretação da própria Ellen Mirren. E, como a fabrica de base de base de esta visão... E, como a fabrica de base 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 de